E hoje eu acho que vai render, vai ficar muito legal, porque a Thaís já vai entrar em ação. Que legal! A gente passa o trabalho, mas se diverte. Fala pessoal, eu sou a Thaís. Eu sou o Daniel e essa é a Kombi Mel. Os armários aéreos aqui da Kombi Mel prontos. E o que vocês não tinham visto foi o acabamento que a gente fez com os puxadores. Compramos esse couro sintético, ele parece bem com o de verdade. E foi com um pedaço assim que a gente fez os puxadores. Bem simples de fazer. A gente cortou mais ou menos assim uma tira. E a gente dobrou. Fez uma dobra apenas. Cortamos as pontas, deixamos arredondadas assim um pouco mais bonita. Um pouquinho mais de capricho. Esse aqui é só um exemplo pra vocês. E a gente fez um furo aqui. E colocou um parafuso com cabeça Phillips. E esse foi o que se transformou no nosso puxador. Até achei que não ia ficar tão resistente. Mas como ficou duplo. E a nossa portinha é bem... Levinha pra puxar. Acaba nem fazendo força aqui. Não estica o material, nada. A gente colocou aqui um parafuso Phillips. Da cor preta. Ele acaba também se escondendo, mas deu um detalhe bem legal. Bem pertinho aqui da madeira. Não ficou nada muito pra fora assim. Do jeito que a gente queria. A cor também combinou com a juta. Combinou aqui com o forro. Eu acho que, no geral, ficou muito legal. Muito bacana. Prático pra puxar. Maleável. Os armários finalizados na parte de cima da Kombi Mel. Agora, a gente vai partir pra essa região aqui. Que eu já tô já me preocupando. Porque vai ser o início. E sempre o início. A gente pensa muito. Quebra muita cabeça. E eu e Thaís já conversamos bastante sobre o layout. Sobre a disposição aqui de cada material. Até vocês puderam ver um pouco no outro vídeo. Já mandaram muitas e muitas dicas. Que fez a gente repensar em algum determinado lugar. Que a gente ia colocar a pia. Então, a gente vai começar agora a fazer essa etapa. Com o que a gente planejou. Com o que a gente tem vontade de fazer. E levando muito em consideração todas as dicas que vocês deram. Enquanto a cuba e a torneira não chegaram. Já me antecipei aqui. E fiz uma cuba de papelão. Olha que linda. Bem funda. Praticamente a mesma medida da cuba que a gente comprou. Esse momento de pensar. De estudar o lugar onde vai colocar cada peça. É bem importante. Bem legal. Eu gosto bastante de fazer isso. Antes de executar qualquer corte de madeira. Ou de já chegar e já ir fazendo. Então, eu penso. Eu analiso. Eu meço. Eu vejo as possibilidades. Vejo também as dicas de vocês. Como essa dica que me deram sobre a pia. Em cima da geladeira. Eu não tinha me tocado no sifão. E o sifão na parte de baixo. Aqui da pia. No mínimo. Mais uns 10 centímetros. Porque daí vem aqui. Onde escorre a água. Mais o sifão. Então, possivelmente. Quase certeza que eu vou ter que fazer aqui. No banco. Em formato de cama. Eu consigo ficar mais próximo aqui da pia. Podendo então já lavar o rosto. Escovar os dentes. E também fica muito bom. Para lavar a louça. Que é o motivo principal também. De colocar a pia um pouco mais para cá. Dá para descer a madeira aqui. Rente. Com a geladeira. Ganhando mais espaço ainda. Profundidade. Para guardar coisa. Botar um galão de água. Alguma coisa aqui embaixo. Esperar até aí chegar então. Para a gente conversar. Resolver. E já começar a fazer toda a parte de baixo aqui. Deixar pronto. Aqui na parte de trás da geladeira tem a serpentina. E o motor também. Então aqui acaba saindo um ar um pouco mais quente. Então vou ter que deixar um pouco afastada ali da parede. Para poder fazer uma boa troca de calor, né? Para poder ventilar. Enquanto o Thaís não chega. Eu já vou agilizar aqui um suporte. Que eu vou fixar aqui no assoalho. Estou pensando em pegar quatro madeiras. Assim. Com um furo mais ou menos do diâmetro dos pés da geladeira. Aí encaixa os pezinhos aqui, né? Os quatro, no caso. E a geladeira então não vai escorregar para nenhum lado. Sempre o início de cada etapa. No caso, essa daqui que a gente vai fazer a parte da pia, da geladeira. Sempre dá uma ansiedade ali, uma preocupação de fazer. Porque eu penso muito já do início, meio e fim de cada etapa. Minha cabeça sempre fica trabalhando demais. Até demais no caso, né? Mas quando eu começo, quando eu dou o start. Que eu inicio por um ponto. Ah, vou começar por essa etapa aqui agora. As coisas vão clareando. Vão ficando mais fáceis a cada processo, pequeno processo que eu vou cumprindo. Então agora, eu cumpri a primeira etapa. Que era que eu pensei o quê? Vou ter que deixar a geladeira fixa para poder avançar para outra etapa. Então esse era o primeiro ponto, né? Que eu tinha que ter a geladeira fixa para ter a medida dos outros materiais, das outras madeiras. Todo trabalho assim que a gente mostra aqui no vídeo parece ser muito fácil. Porque acontece rápido no vídeo. Mas demorou algumas horas para eu fazer a madeira. Para eu encaixar, para eu medir, testar, furar. Furei algumas vezes errado. Depois coloquei certo e agora está bem encaixada. A geladeira já não mexe mais. Mas tirei também as madeirinhas, porque eu tinha feito um quadrado muito grande aqui na frente. Estava sobrando aqui uns dois centímetros. Aí cortei um pedaço. Ali também. Então quando abrir a portinha, não dá para ver nada. E quando quiser tirar a geladeira, é só levantar e puxar que ela sai. Aqui atrás tem o encaixe. Onde vem o pezinho dela. Essa boca assim mais larga é para ficar mais fácil de encaixar. Chega no final ele fica fixo. Agora sim já dá para ter uma noção e iniciar uma outra etapazinha. Que vai ser a construção aqui da parte de madeira. Uma armação. Mas para isso, como eu ainda tenho um tempo. A tarde já passou, mas eu ainda tenho um tempinho antes da Thaís chegar. E eu vou fazer aqui um armário, um exemplo com papelão. Para a gente ter uma real noção de como que vai ficar. Já está escurecendo e a Thaís está quase chegando. E eu quero terminar, agilizar essa parte aqui que está faltando. Eu fiz aqui a parda pia. Ficou bem legal sentado aqui. Dá para ver bem. Essa outra parte aqui também. E eu quero agilizar, terminar aqui. Para fazer uma surpresa para ela. E dizer que eu já terminei o armário. Só para ver a reação dela. Estou até cansado. Deu tempo, deu tempo de terminar o armário. E a Thaís está quase chegando. Aí eu vou apagar essa luz. E a hora que eu vou mostrar para ela. Vou deixar a porta da Mel aqui fechada. Aí eu quero ver a reação dela. Vou deixar filmando. A gente vai ver junto, tá bom pessoal? Vamos ver. A mozão já chegou. A gente já tomou um cafezinho. Vou acender a luz aqui da Kombi Mel. Está escuro, ela não viu nada ainda. Acendi. Agora sim. Pode abrir. Está pronto já. A Kombi Mel está prontinha. Que legal. Ah, já tem um móvel. Que massa. Esse móvel aqui é especial. Prontinho para viajar. Vamos? Vamos. Esse móvel aqui dá, olha, para ir longe. Que bom que não sobrecarrega o peso da Mel. E até pia. Olha, já dá para lavar a louça e tudo. Que massa. Ai, que legal. Olha, que legal, né? Que agora dá para ter uma noção de espaço. Agora, agora sim. Muito boa a tua ideia. E a altura ficou bom? Ficou, ficou bem bom. Bem como a gente estava imaginando assim, né? As medidas. Que legal, né? Muito bom fazer assim de papelão, que daí a gente ia ter uma noção mesmo físico aqui, né? É, melhor do que começar, isso, melhor do que já começar a cortar uma madeira, de repente corta errado. Até, acho que a gente tinha conversado em oitenta e pouco centímetro, e eu tive que dar uma diminuída para setenta e oito, setenta e seis, mais ou menos. Depois eu vou passar todas as medidas certinhas, mas tive que dar uma diminuída porque ficava muito alto aqui, ó. Uhum. E aqui é o que? Uma gaveta? É, aqui dá para fazer uma gaveta, dá para fazer... Ah, né? Um espaço. Alguma coisa, porque ficou um espaço bom aqui, quase uns dez ou doze centímetros. Uhum. Ó, abre a portinha e tal. Uhum. Tudo certinho. Aí aqui também dá para fazer gavetas ou portinha para abrir também. Não, bem legal, dá para fazer um armário aqui, daí aqui o baú. Isso. Aí vai vir até aqui, né? Isso, vai até lá. Faltou papelão. Acabou o papelão. Que massa. Gostou? Gostei. Aprovado para continuar outros trabalhos? Sim, sim, com certeza. Então amanhã, ó, amanhã já vai começar valendo. Ah, pessoal, a gente até estava falando agora que é bom mesmo abrir a cama. É que nem o Daniel teve essa ideia. Ah, abrir a cama para ver como que fica aqui a disposição da cama com o móvel. Ver se não bate o pé aqui no móvel, né? Não, ficou um espaço bom, ó. Tem que fazer teste, não adianta. Tem que ir testando antes de começar a construir mesmo. Até a cabeça aqui, ó. Sim. Estamos sem o colchão, né? São menos de dez centímetros, doze. É. Mas mesmo assim, não ficou muito próximo da cabeça. E os móveis aqui, gostei da ideia. Eu acho que vai ficar bem legal. É isso aí, agora... É começar a construir, né? É, já virei a chave. Não, mas só o trabalho que tu teve aqui de estar construindo tudo. Fez até a pia aqui, tudo certinho. E eu fiz acelerado, até comentei com o pessoal que tu estava quase chegando no final de tarde. Ah, vou terminar, vou terminar aqui antes que a Taíche. Ai, que legal. Não, mas é uma ideia bem boa mesmo. Até a gente pensou em fazer alguma coisa de papelão, mas não assim tão elaborado. É. Até no papelão já tá super bem feito, né? Legal, né? Imagina quando fizeram na madeira mesmo, né? Lembra que a gente conversou pra deslocar um pouco a pia? Além de ficar melhor por causa do sifão ali, que precisa ter a parte de baixo, fica mais próximo também pra lavar. Lá ia ficar muito longe. Ah, verdade, né? Pra poder ficar aqui no banco. Isso, modo cama ou modo banco, pra gente conseguir alcançar aqui tranquilo. É, fica mais próximo, né? Eu acho que antes se fosse aqui, a gente iria ficar batendo muito o joelho aqui na geladeira. Isso. Ia tá acabando se machucando, né? Até que ele tá pra dentro, ó. E eu também já comentei com o pessoal, mas olha só. Ah, tô deitado aqui dormindo. Acordei. Acordei tranquilo, já venho aqui, ó. Já lavo o rosto. É, verdade. É assim mesmo, essa é a ideia mesmo. Não, ficou show de bola. Agora é começar as construções. Até tem muita gente que tá perguntando, né? Aqui nos comentários dos vídeos anteriores, se o Daniel, ele é marceneiro, ou se já trabalhou construindo móveis por conta ali do aéreo, do guarda-roupa. Mas não, pessoal. Tudo que o Daniel foi fazendo aqui na Kombi, desde a época da reforma, foi assim, pesquisando, aprendendo na prática. O Daniel não sabia fazer nada, né? Dicas, dicas dos amigos, porque teve várias vezes que eu fiz, mostrei, e o pessoal veio e falou, não, não, faz aquilo outro. Aí eu vim e refazia o negócio também. Não tem vergonha, tem nada de errar. Aprendendo, né? Vai aprendendo. É verdade. E agora vai aprender a construir, então, o móvel aqui da cozinha. Isso. Se deu certo aqui, ó, na parte de cima, em vários outros lugares, aqui também vai dar certo, vai ficar bem legal. Com certeza. Comecei o dia hoje fazendo um esboço, um desenho do que eu e a Thaís conversamos ontem, sobre os móveis aqui, mais ou menos onde que vai ser a disposição de cada coisa, que eu fiz a pia, o armário. Então, eu já fiz um desenho aqui bem bacana, para eu ir tendo como base até o final do projeto. Vamos iniciar agora com bastante vontade, trabalhar bastante, fazer tudo com bastante carinho, como a gente sempre tem feito aqui na Kombi Mel. E vocês vão acompanhando a gente até o final. E já perceberam alguma mudança aqui? Não? Eu não estou falando da Kombi Mel, estou falando de mim. Olha só, tirei a barba, dei uma cortada no cabelo. Mas a barbinha, às vezes, é bom tirar, né? Para não ficar tão feio aqui para vocês nos vídeos. Mas o que importa não é nem a fisionomia, se está com o cabelo comprido, se está com barba. O que importa é a cabeça, é a mente estando boa, a mente estando com boas ideias, com fé para o projeto ir tomando forma, né? E a gente conseguir adquirir tudo o que a gente quer na nossa vida. Então, agora o pensamento positivo e a gente vai começar a fazer os móveis aqui. E vocês vão acompanhando até o final para ver qual vai ser o resultado. Como sempre, eu gosto de usar o bom e velho papelão para fazer a medida. Porque, ó, dá para perceber que são vários detalhes que eu preciso cortar. E se eu trouxer a madeira aqui e tentar fazer o corte, tenho quase certeza que não vai ficar muito legal. Então, eu faço primeiro a medida no papelão e finalizo o corte na madeira. Primeiro a madeira já com o corte feito, agilizado. E vou encaixar lá dentro da mel para ver como é que vai ficar. Olhando aqui por cima, já deu para perceber que o baú aqui, essa parte do móvel vai ficar bem grande, com bastante espaço para guardar muitas coisas aqui dentro da combi mel. E como eu falei do papelão, praticamente com o primeiro corte que eu passei aqui na madeira, já ficou bem bacana. Já ficou muito bom aqui embaixo também. Essa parte aqui, ela vai vir para frente e depois conecta aqui na geladeira. A altura ficou boa, talvez depois tenha que fazer algum ajuste. E o próximo passo agora, eu vou tentar fazer a armação que vai em cima aqui, né? que vai segurar o tampo de madeira. A partir disso que daí eu vou criando todo o móvel. Já colei e parafusei um barrote aqui também, para dar mais sustentação. Parafusei aqui, esse final aqui, esse fundo, já selecionei a madeira. Uma madeira bem grossa aqui, bem espessa, para sustentar toda a parte aqui do tampo, que é a que eu estou focado em fazer. A parte de cima aqui, aqui já parafusei também. Essa de trás ainda está solta, só mesmo para eu ter uma noção de como eu estou fazendo, mas está bem encaminhado. Estou gostando bastante. Está ficando tudo nivelado. E agora eu vou vir para cá, vou fazer a parte aqui da frente, e colocar uma sustentação aqui nessa parte. Melzinha já está parada aqui na garagem já faz alguns dias, sem eu ligar o motor. E hoje é mais um dia de trabalho. Aqui na construção dos móveis da Kombi Mel. E está ficando muito, muito legal. Ontem já consegui agilizar bastante coisa, mas antes de tudo, eu quero dar partida no motor, porque como faz alguns dias que eu não ando com a Kombi Mel e não movimento o motor, então vou dar a partida aqui. Acendeu as luzes, tudo certo. Apagou. Ponto morto. Vamos ver se vai pegar de primeira. Faz o quê? Uma semana, eu acho que não liga Mel. Uns 4, 5 dias. Hoje eu quero agilizar a parte estrutural, que são essas madeiras. Essa parte aqui, estando bem no esquadro, tudo alinhado, quando a gente for colocar as madeiras para fazer o fechamento, vai ficar tudo certo, porque a base, né, está bem feita. Só estou tirando as medidas para daí, quando eu começar a parafusar tudo, já finalizar de uma vez. E eu estou utilizando parafuso, faço um furo e coloco um parafuso comprido aqui para dar uma boa resistência. Mais ou menos desse tamanho aqui o parafuso, 3,5 a 4 centímetros. Então ele entra na madeira aqui e dá uma boa fixação. E também estou colocando cola. A gente passa o trabalho, mas se diverte. Furando aqui e acabou a bateria agora, para tirar aqui a broca daqui só, esperando a bateria carregar. Daí já vamos dar continuidade no trabalho. Enquanto isso, também eu vou escolher umas outras madeiras para poder fazer uns outros acabamentos aqui. Quase finalizado aqui toda a parte da estrutura. Aqui na frente já coloquei os parafusos, já está bem firme. aqui atrás ainda, nesse sarrafo aqui que vai ser o apoio. Ainda não parafusei. Vou retirar todo o armário aqui, ele é todo o móvel para fazer a fixação dos parafusos lá atrás. E por que eu demoro tanto para fazer um trabalho? Eu sou um pouco chato, né pessoal? Vocês já perceberam e eu sempre repito isso, mas enquanto eu não deixei aqui 21 centímetros e nessa parte aqui de trás também 21 centímetros. Eu não sosseguei. Eu estava mexendo aqui já fazia uma meia hora para colocar essa madeira aqui no ponto certo e deixar também esquadrejado. Eu estou usando aqui um esquadro, um esquadro de fazer desenho, mas acaba ajudando bastante. Coloca aqui, não tem nenhum grau, não tem nenhuma diferença, né? Se estivesse torto, ele não encaixaria tão bem, ficaria algum espaço. Tipo assim, ficaria algum espaço. Então ele está encaixando bem certinho, sem nenhuma lacuna. Aqui dentro também. Então significa que está vindo reto, está vindo aqui no 90 grau e indo para lá também no 90 grau. Então o móvel, no resultado final, vai ficar todo esquadrejado, né? Porque se a gente começa nessa etapa já fazer um pouco torto, chega no final, a portinha não fecha direito. Eu quero ver como que eu vou tirar esse móvel daí, porque todos os parafusos, todas as madeiras que eu coloquei, eu coloquei com ele aí no lugar. Eu acho que vai dar uma dor de cabeça para eu tirar esse móvel daí. Mas eu vou conseguir. Eu vou ter que, eu acho que de repente tirar aqui essa lateral e ir puxando devagar para daí sim a gente conseguir parafusar a parte lá de trás. Aqui na lateralzinha da geladeira, onde foi a madeira lateral, ficou bem rente, bem próximo aqui da geladeira e esse outro lado aqui também. Essa madeira aqui ficou bem próxima. Então agora já vou fazer um teste, puxar a geladeira para ver como é que vai ser, né? O dia que eu precisar fazer uma manutenção, ela tem que sair com o móvel no lugar. Então agora eu vou tirar ela. Aí a madeira também que vai aqui, vou fazer um espaço aqui porque eu tenho que levantar a geladeira para poder puxar, mas eu vou fazer um teste agora e vou puxar a geladeira para a gente ver junto. Puxei o banco um pouco para frente e agora eu acho que eu levando aqui o armário, né? O móvel para o lado, eu consigo retirar. E aí E aí E aí E aí E aí Mais um dia de trabalho aqui na combi mel aqui na combi mel o nosso móvel aqui ficou muito firme com esse barrote, parafuso, acredito que ele não vai ficar chacoalhando na estrada. Ele ainda está solto, né pessoal? Porque eu vou passar uma tinta, eu não, né? Vocês sabem bem quem que vai pintar o móvel e ela gosta de fazer esse tipo de trabalho também, de sempre estar junto aqui comigo na reforma, me dá muitas dicas e palpite também aqui em cada passo que a gente vai andando aqui na combi mel. Então o serviço de pintar eu vou deixar para ela, a Thaís. Mas o armário aqui está muito legal, tá? Só falta depois, né? Colocar ou parafusar direto aqui no assoalho ou colocar um Lzinho de metal para ele não escorregar, tá vendo? Só para isso, mas tirando isso, assim que ele ainda está solto, ele ficou muito firme. Aqui coloquei um bom parafuso e aqui eu quero mostrar para vocês agora o que chegou para a gente. A cuba vai nesse lugar aqui. Bem grande, bem funda, tem 14 centímetros de profundidade e 30 de diâmetro aqui na parte interna. Bem legal, tem essa borda, ainda estou vendo se eu vou colocar isso por cima do tampo ou se eu vou colar por baixo do tampo. Ainda vou ver isso, esse detalhe, mas ela vai encaixada aqui. Também dá para colocar um pouco mais para trás, deixar mais aqui na parte da frente. Mas o importante é que a cuba já está aqui e a partir dela também já dá para ir começando a fazer, né? A finalizar o projeto. Eu quero mostrar para vocês aqui essa parte com a cuba e a geladeira antes de fechar a parte da frente aqui. Assim fica mais fácil para visualizar. Olha só o tamanho do cano aqui, né? Da parte do sifão. Isso que o sifão nem está engatado aqui. Então vai vir mais para baixo ainda. Então para eu colocar essa cuba do lado de cá, o armário teria que ter no mínimo mais uns 10 a 15 centímetros aqui para cima. e a gente não quer. A gente quer manter ele no máximo com 80 de altura. Agora está com 77, se eu não me engano, 78. Dependendo da espessura da madeira que a gente colocar, ele vai aumentar mais um pouco. Mas então não dá de colocar. No meu caso, eu não quis colocar, não consegui colocar aqui devido à altura do armário. Eu queria ele mais baixo. Então a gente optou por colocar aqui e ficou até melhor. Depois da gente conversando, ficou até melhor porque fica mais usual colocar a pia aqui. Fica mais próximo do banco e mais fácil para ser utilizado. E isso quem me alertou foi até um amigo aqui do canal que mandou mensagem para a gente falando não esquece que tem um sifão. E eu tinha esquecido. Tanto é que a gente estava projetando para colocar aqui. Olha só como fica muito mais alto se colocar a pia aqui. Isso que tem que ser um pouco mais para cima ainda. Porque tem o cano que esgota a água. Então ia ficar alto demais. Então, problema resolvido. Colocamos aqui e ficou até melhor. A dica, bem melhor. Já estou ansioso para ver o tampo aqui. O tampo eu quero fazer parecido com o forro. Vai dar um contraste muito bonito com a parte branca. O móvel vai ser todo branco também. Bem parecido com o forro. Então vai ficar muito bacana. A madeira aqui um pouco mais grossinha de um centímetro, um e meio. Vou tentar agilizar alguma coisa aqui porque quando a Thaís chega sempre no final de tarde ela quer ver alguma coisa pronta. Alguma coisa em andamento aqui no projeto. Vamos lá. Vamos trabalhar. Acabei de fazer aqui o apoio onde vai a gaveta. Vou mostrar aqui para você. Peguei uma tábua já que provavelmente vai ser o fundo da gaveta. e ela vai correr assim por baixo ou por dentro desse espaço. Mas o que eu queria mesmo era deixar pronto essa parte aqui do apoio para eu ter certeza de onde e como que eu iria fazer a parte aqui da frente da gaveta. Porque está vendo esse espaço aqui? É onde dá a cuba. Então eu não poderia fazer a gaveta aqui. Então eu joguei um pouco mais para o lado aqui. Como a gente não tem apoio de estrutura eu desci aqui três três vãos ali de madeira e ficou bem firme. Meu, dá para colocar uma gaveta aqui de dez quilos que vai suportar tranquilo. Tudo madeira forte. Para começar a fazer a gaveta eu já tenho aqui a corrediça. Ela tem mais ou menos trinta e cinco centímetros de comprimento e vai encaixar aqui no barrote. Vai encaixar bem certinho aqui. Até já apoiei uma desse lado aqui para ver como ela ela sai como a gaveta vai bem para fora aí ela vai encaixar ali dentro e depois é só empurrar ela vai indo para dentro. Estou ansioso. Primeira vez que eu vou fazer uma gaveta usar a corrediça tudo isso aqui para mim é novidade. Mas fazendo tranquilo vai analisando vai colocando eu acho que vai dar certo e eu quero deixar aqui a gaveta já funcionando hoje para quando a Thaís chegar ela já ver alguma coisa alguma evolução bem bacana aqui não só estruturas como ela tem visto quando ela chega em casa então já quero deixar a gaveta funcionando e vamos ver como é que vai ficar pessoal quero fazer uma gaveta bem grande aqui espaçosa tentar usar o máximo de espaço que eu conseguir aqui para caber bastante utensílio bastante espaço para guardar coisa então vou começar a fazer agora a gaveta. não ficou muito pesada a madeira é leve e como eu já tinha planejado eu já deixei um espaço desse lado e um espaço desse lado que é onde vai entrar aqui a corrediça então agora vou pensar bem como é que eu vou fazer isso se eu parafuso primeiro aqui ou aqui na gaveta mas a princípio ficou legal eu finalizando isso vou mostrar para a Thaís aí depois eu dou sequência aqui na parte da frente e aí Gavetinha instalada. Olha só, que legal! Fiquei bem contente porque nunca tinha feito uma gavetinha assim, tinha instalado, coloquei aqui a peça, a corrediça, bem simplesinha, baratinha, uma aqui e outra aqui, aí coloquei o sarrafinho para suportar ela e ficou bem... E chega no finalzinho e ela trava, ela trava e não abre sozinha, tem que fazer uma forcinha para puxar. Vou abrir aqui pela lateral para vocês entenderem. A corrediça normal, aí botei um parafusinho aqui, outro ali dentro. Eu só tomei bastante cuidado para não ficar fora de nível, porque senão a gavetinha ia para cima ou ia para baixo. Então coloquei bem no nível para ela vir reto. E a distância também que ela veio para fora não vai atrapalhar aqui no móvel do fogão. Deu um espaço bom aqui e a gaveta ficou bem bacana também, com um tamanho muito bom, uma largura, uma altura boa para guardar muitas coisas aqui. E também pensando nesse visual aqui, vai ter a bancada, o tampo e por que não de repente colocar uma madeirinha aqui em cima, uma madeira que fica guardada em algum lugar, para transformar em mesinha também, porque ficou bem resistente. E do lado do fogão aqui, está mexendo no fogão, pode usar esse aqui como apoio. Gostei. Finalizado. Opa, essa mão aí é uma mãozinha diferente. Quem que já está aí para puxar a gaveta? Quero fazer o teste aqui, né? Estava olhando que já tem uma novidade no móvel da Mel. Novidade legal. Que legal. Ficou bem grandona. Ficou bem boa, olha só. Ah, gostei. Ficou bem leve, bem leve a gaveta para usar mesmo, olha só. É, com essa corrediça fica leve, né? Parece a gaveta de casa normal assim, né? Ficou bem legal. Ficou bom? Gostou? Aham, ficou bem legal. Aí, agora tem que fazer então a parte da frente para poder puxar, né? Isso, daí amanhã eu faço isso e o que tu vai fazer amanhã daí junto comigo? Pintar, né? Vai ter que pintar tudo isso, porque assim na cor de madeira ainda está com aquele aspecto feio e coisa. Mas vai ficar bem bonito, né? Então tá. E também já pensar se vai colocar um puxadorzinho, igual a gente colocou lá em cima, né? Podemos fazer igual esse. Fazer um puxador de couro, né? Para combinar. Acho que fica legal daí. E também a portinha, tu também vai fazer uma portinha aqui, né? Vou. Aí dá de fazer inteira ou dividir em duas, o que tu prefere? Eu acho que dá para ser inteira, né? Inteira? Para não ficar aquele corte no meio, faz inteira. Estava até pensando, será que a gente faz o corte igual fez ali da juta? A gente estava até conversando uns dias atrás, né? Como que vai ser, se deixa tudo branquinho ou não. Aí eu estava pensando, será que compensa fazer o negócio da juta? É, isso é verdade. Porque se for fazer o corte da juta, vai ficar um retângulo virado assim para baixo, estreito. Não sei se vai combinar, mas aí a gente faz um desenho na madeira e tu vê o que fica melhor daí. Se tu gostar, a gente faz. Tá bom. Ficou bem legal. Já tem gaveta já. Amanhã então, vamos trabalhar junto. Tá bom. Mais um dia de trabalho e eu acho que as partes mais difíceis já foram feitas. A gaveta que eu estava com bastante medo de fazer, mas deu bem certo. Até vou passar aqui as medidas que ficaram, ó, 34 cm por 42 cm. E a altura dela, 8,5 cm. Ficou uma boa, uma boa gaveta. Para o motorhome ficou uma boa gaveta. Vai caber bastante coisa. E acredito que depois eu ainda vou fazer umas divisórias, né? De repente coloca uma madeirinha aqui mais baixo, outra aqui para colocar tempero. Aí depois eu vejo com a Thaís certinho. Aí também os talheres para não ficar jogado e balançando para lá e para cá, né? E agora eu vou fazer a parte da frente, cortar aqui. Fazer o fechamento da tampa e também dessa portinha. E hoje eu acho que vai render. Vai ficar muito legal porque a Thaís já vai entrar em ação para me ajudar. Enquanto eu vou fazendo aqui o corte das madeiras. Depois ela vai pintando todo o móvel. Vai dar bastante trabalho para ela. Mas qualquer coisa também eu ajudo. E vamos fazendo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos abrir para a esquerda, né? Abrir assim, né? Isso. Abre bem. Isso. Vai ficar bem espaçoso. Opa, não era para ter mostrado que não estava pintado. Aqui vai mais uma demão ainda de tinta. Sim. Mas vai ficar bem legal, uma porta inteira. Isso. Aqui a gaveta. A gaveta vai vir aqui, né? Daqui em diante, ó. Aí ficou uma madeira única, né? Uhum. Fica bem bonita. A gaveta a gente já pintou também. Vai ser uma boa, né, mano? Aí amanhã eu vou atrás da tinta, atrás da madeira do tampo. Ah, sim. Né? Vai ficar bem legal, bem bonito. Isso. Pelo menos é que a gente tem em mente, né? Vai ficar bem... Sim. Bem legal. Aí aqui a gente fez uma abertura também, que vai ser a outra portinha. Uhum. Para ter acesso aqui dentro do baú, né? Porque o baú a gente vai fazer com uma divisória, com uma prateleira, né? Por dentro. Por cima. Ah, para acessar tipo aqui, né? Por cima daí vai ter uma divisória, mais ou menos, no meio do baú assim. Para não ficar tão fundo, né? Para ficar melhor para mexer ali dentro. E aqui a gente acabou optando por fazer a portinha, para colocar alguma coisa aqui dentro. Com acesso. Eu acho que cabe o porta-pote aqui. É. A gente está pensando, assim, nas medidas de porta-pote. Até tem bastante gente que está perguntando para a gente se vai ter porta-pote ou não aqui na Mel. A gente está pesquisando as medidas deles, porque é bastante grande, né? É bem largão, assim, o porta-pote. As medidas são porcionais para encaixar em qualquer lugar da Mel. Aí tem que ver onde a gente vai colocar. É, a gente está pensando e estudando, né? Está pegando as medidas na internet e já estudando o que a gente vai fazer aqui. Se vai colocar talvez aqui ou se vai colocar um outro armário, alguma coisa. A gente vai acabar decidindo e vai falando para vocês também. Então tá. E hoje trabalhasse bastante, então? Bastante. Não tanto quanto eu queria, né? Que estava empolgada na pintura ali, mas tá bom. Amanhã a gente termina a pintura da Mel, então, aqui dos móveis dela. Mais um diazinho de trabalho. A Thaís ontem deu a primeira demão aqui nos móveis. Já lixei tudo. Olha só como fica lisa. E ainda vai vir mais uma demãozinha de tinta para deixar bem uniforme e bem branquinho. Passei uma boa segunda demão bem caprichada. Ficou bem liso a tinta. Ficou muito legal o acabamento. Em alguns lugares aqui que a madeira, né? Os sarrafinhos que eu coloquei acabou ficando um pouco feio no sentido, assim, uns buraquinhos. Passei uma massa também, que uns amigos também do canal já tinham passado essa dica. Quando está fazendo com a madeira, com a cor da madeira, não se percebe muito. Quando se passa a primeira demão de tinta branca, esses buraquinhos, essas falhas na madeira, apresentam um demais, assim. Elas desaparecem. Então, passei só uma com o dedo mesmo, um pouquinho da massa. E chegou o momento também que eu mais gosto, né? De toda a parte aqui dos móveis. A cada móvel que eu faço, essa parte agora é a mais legal. De reunir todas as peças, como se fosse realmente um quebra-cabeça. E montar tudo. Deixar tudo ok pra colocar minha combinela. Coloquei as dobradiças aqui. Aqui na parte da frente também. Mas antes de colocar a portinha, eu vou montar lá dentro da Kombi Mel, pra poder saber qual que é a altura que vai ficar aqui a tampa da gaveta. Senão eu posso colocar errado, fazer a furação errada, e a portinha ficar um pouco mais pra baixo, ou mais pra cima, no caso. E eu quero deixar alinhado. Por isso que eu gosto de fazer por parte. E ir pintando também tudo até a parte interna. Todas as madeiras eu gosto de ir pintando, porque nessa parte de montagem, né? Do quebra-cabeça aqui. A gente vai vendo o resultado, como vai ficando legal, mesmo antes de estar pronto. Só a estrutura aqui já ficou bem bonita, pintadinha de branco. E eu gosto também de pintar por dentro a parte que fica escondida, por quê? Cada vez que a gente abrir aqui a portinha pra pegar alguma coisa, a gente vai ver um bom acabamento. Nós mesmos vamos ver. Vamos nos sentir até melhor vendo aqui branquinho, bonitinho. Ao contrário, se tivesse tudo pintado, tudo arranhado, sem a tinta. Então assim fica um acabamento muito melhor. Aqui na gaveta também, quando puxar, vai estar tudo pintado. Agora eu vou fazer aqui a colocação da gaveta, pra poder ter uma noção da altura aqui da portinha. O Daniel terminou a montagem aqui da cozinha, e eu já tô ansiosa pra colocar a cuba aqui, pra gente ver como que vai ser usar a cozinha, enfim, aqui na mel, né? Vai ficar bem lindo. Tu tá bem feliz, né? Tu tá bem feliz. Dá pra ver a tua cara que tu gostou bastante. Tô ansiosa pra começar a usar, né? Pra usar a gaveta. Ó, ficou bem linda, tá tudo branquinho. Uh, que grandona. Até trouxe uma porta-talheres pra gente fazer o teste prático ali, pra mostrar pra vocês, né? E também pra gente ver se vai caber, porque a gente não colocou nada ainda aqui dentro da gaveta. Esse aqui até eu acho que é muito grande, né? Esse aí é grande, exagerado. Não sei se tem pra vender, talvez, menor, porque a gente não vai usar tanto talher como tem em casa. Eu coloquei só dois talheres de cada. Mas eu vou fazer um teste aqui pra ver. Ah, que legal, amor. Cabe de lado, ó. Cabe de lado e sobrou uma chuação aqui, né? Até trouxe os temperinhos, que a gente gosta de usar bastante na cozinha, que daí o Daniel comentou que dá pra colocar aqui na gaveta, ó. Né, amor? Sim. Tem que colocar talvez alguma coisa aqui pra segurar certinho. Uma divisória. Uma divisória, né? E dá pra deixar os temperos aqui dentro da gaveta. Colocar assim ou até... Acho que assim também cabe, ó. Ah, coube legal. Realmente. Oi, ainda cabe bastante coisa ali? Bastante espaço. Ficou bem bom mesmo, ó. Ai, que lindo. Ficou bem lindo mesmo. Que legal. E eu trouxe outra coisa também. Uma panela. A panela gigante essa daí, hein? É, tamanho normal, né? Olha, e o mais legal foi a portinha que tu colocou aqui o... A abertura? A aberturazinha aqui. Como é que é o nome disso aqui mesmo? A dobradiça. Dobradiça, né? Ela abre. Bem... Abre o total, né? Bem legal. Não atrapalha na hora de colocar ou pegar alguma coisa. Ficou muito bom. Vamos ver. Passar assim ela não passa. Não. Tem que dar uma viradinha. Mas cabe bastante coisa. Até... A gente ainda não colocou, pessoal, uma divisória aqui, a prateleira, né? Que a gente tá pensando ainda na altura por conta do sifão que vai vir. Mas colocando uma prateleira vai caber bastante coisa, né? Sim, até a... Também organizando certinho. Ah, coloca a panela assim. A tampa coloca pra baixo pra caber mais coisa. É pequeno, mas é porque é uma combina não dá. Simples. Ficou simples e legal. É, ficou funcional. Funcional, é. Vamos ver depois na prática, vivendo o dia a dia aqui dentro da Mel, como que vai ser, né? A gente escolheu pra não fazer aquela abertura onde a gente colocou a juta nas portinhas de cima. Ah, sim. Aqui, né? E embaixo ficou a tampa e a porta lisa, sem nenhum detalhe. Até melhor, porque o pessoal tem indicado pra gente bastante que a juta é um negócio mais fraco. E realmente é bem frágil, né? Então se bater com a perna ou a própria panela por dentro do móvel bater, vai rasgar. Então a gente já evitou, deixou a portinha lisa. Poderia, às vezes, abrir aqui e bater com a perna. Esse furo e rasga. Ou tá a panela, alguma coisa ali dentro e bater e estragar. E como seria uma partida maior, né? Ia ficar mais comprido aqui. Poderia acontecer algum problema futuramente. A gente deixou assim, liso. Mas, olhando assim ainda, o visual tá tudo muito branco. Por quê? Porque não tem o tampo. O tampo, até tô passando trabalho. Já fui em algumas madeireiras, mas não achei a madeira que eu quero. E eu não sou nada chato. Eu quero uma madeira inteira, sem emenda. E a profundidade aqui do armário deu 48 centímetros. Então eu tenho que achar uma madeira larga. E principalmente com o mesmo desenho do nosso forro. De preferência, a mesma madeira. Só que vai numa madeireira, vai na outra e não se encontra. Então eu tô esperando chegar a madeira pra poder produzir esse tampo. Vai ficar muito, muito legal. E vai ficar com a mesma cor. Vai dar um contraste bem legal entre o branco aqui e a parte de cima. É isso, amor? Vai ficar bem lindo. Pelo menos que a gente tá imaginando, né? Vai ficar como a gente pensava. Até peço desculpa pra vocês, pessoal. Que dessa vez a gente não conseguiu mostrar o móvel finalizado. Quer dizer, ele está finalizado, mas sem o tampo. Então quando eu for fazer o tampo da próxima vez, eu já vou trazer muito mais coisa agilizada também. Já com a cuba, com a torneira. Coube muita coisa dentro da pia. Dá bastante coisa. Ó, dá pra lavar um prato bem. E esse prato é grande? É um prato grande. Que dê a minha torneira aqui. Dá pra lavar o prato, ó. Claro que vai ter que ter mais cuidado, né? Porque é tudo pequenininho. Vai ser água... Menos água, né? Menos água, né? E vai ter que se adaptar com tudo isso, né? Mas é fácil, vai dar bom. Esse vídeo foi um pouco diferente. A gente mostrou etapa por etapa a cada dia que a gente foi evoluindo aqui no trabalho. Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sempre estarem com a gente até o final do vídeo. A gente agradece de coração, principalmente pelas mensagens. Dicas, então, eu nem falo, né? Vocês são demais. Mandam muitas dicas. Já podem já prever aqui o futuro da próxima construção. E já mandar bastante dica. Agradecer também quem tá chegando novo. O pessoal também tá chegando novo e tá falando Ó, cheguei agora no canal. Estou vendo todos os vídeos. E eu espero ainda um dia trazer um vídeo mostrando todos os comentários. Ou alguns pra vocês. Porque o pessoal lê os comentários, mas tem muita gente que não vê os comentários que vocês colocam. Então eu tô pensando em trazer, de repente, alguns comentários legais. Trazer aqui no vídeo. Mostrar pro pessoal. Então, muito obrigado mesmo. E inclusive também pedir pra quem ainda não é inscrito aqui no canal. Pra se inscrever aqui no canal. Pra tá acompanhando, né? Ou também pra ver como que foi toda a nossa trajetória até hoje. Que a gente já tá há quase três anos já postando vídeo aqui no YouTube. A gente já fez a reforma completa aqui da Mel. Agora a gente tá construindo o Motorhome. E inclusive também pra quem já é inscrito. Pra ativar o sininho de notificação que tem aqui no YouTube. Que às vezes o pessoal vem perguntar pra gente. Se a gente não tá colocando mais vídeo. Ou quando que vai sair vídeo novo. Porque o YouTube acaba avisando vocês. Quando que vai entrar o vídeo. Quando entra, né? Ou às vezes até que a gente acaba colocando toda semana. Uma foto aqui pra mostrar como que tá o andamento da construção. As novidades. Porque como a gente acaba ficando uma ou duas semanas. Muitas das vezes sem colocar vídeo. O YouTube não mostra o próximo vídeo que a gente colocou. Aí vocês tem que ou procurar no canal. Ou se ativar o sininho. Eles recebem a notificação. O YouTube manda automático, né? Isso. Mas é isso aí, pessoal. Só temos a agradecer. Estamos muito, muito felizes. Espero que vocês tenham curtido o vídeo com a gente. Muito obrigada mesmo, pessoal. E até a próxima, tá? Tchau, pessoal. Valeu.